Eu te agradeço, meu Senhor Por onde passei, o Senhor guardou Tantos livramentos que o Senhor me deu Declaro que minha vida, ela é do meu Deus Por tantos caminhos que eu já passei Tu livrou minha vida, com certeza eu sei Eu te agradeço Sei que não mereço, mas eu te agradeço Por guardar minha vida, amigos e família Por me dar saúde e me capacitar Para em tua casa te louvar É o que eu quero sempre te oferecer Por toda minha vida te adorarei Eu te agradeço Por isso eu louvo, te exalto, te adoro Em tua presença eu me alegro e choro Por isso eu venho na tua casa Agradecer por tua graça Pois tu és digno de louvor e glória Só em ti nós temos a vitória Eu te agradeço, eu te agradeço Sei que não mereço, mas eu te agradeço Por guardar minha vida, por guardar minha vida Por guardar minha vida, amigos e família Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço Por isso eu louvo, te exalto, te adoro Em tua presença eu me alegro e choro Por isso eu venho na tua casa Quero te agradeço, eu te agradeço Quero agradecer por tua graça Pois tu és digno de louvor e glória Só em ti nós temos a vitória Eu te agradeço Eu te agradeço Por isso eu louvo, por isso eu te exalto Por isso eu te adoro Eu te agradeço Eu te agradeço Obrigado Deus Obrigado Deus Eu te agradeço Obrigado Deus Deus fala comigo e contigo Ele é o meu e o teu melhor amigo Ele sabe tudo aquilo que você almeja Então basta Então basta Andar com Cristo Tenha fé e creia Pois foi meu Jesus Que morreu lá na cruz O teu sangue O teu sangue Deus te agradeço Deus pecado Deus pecado Ele me levou Obrigado Meu Senhor Eu te louvo Deus fala Ele é o meu e o teu melhor amigo Ele é o meu e o teu melhor amigo O teu sangue Que você almeja O teu sangue 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 Que morreu Ele é o meu e o teu sangue Ele vive reina para sempre Ele é o meu e o teu sangue O Teu sangue Meus pecados Ele levou Obrigado, meu Senhor Eu Te louvo Eu sou o Teu Filho Ó meu Senhor, Deus da Paz A Ti toda honra A Ti toda glória E todo louvor que existe Oh, Jesus Oh, Jesus Caminhos tortos Tentam afastar A Tua presença Da minha vida, do meu lar Manter o foco e nunca desistir Que a salvação está Cada vez mais perto de mim Eu sou o Teu Filho Teu servo fiel Em busca de esperança Compaixão e amor Eu sou o Teu Filho Teu servo fiel Pois foi lá na cruz Que a lição nos ensinou Caminhos tortos Tentam afastar A Tua presença A Tua presença Da minha vida, do meu lar Manter o foco e nunca desistir Que a salvação está Cada vez mais perto de mim Oh, Jesus Eu sou o Teu Filho Teu servo fiel Em busca de esperança Compaixão e amor Eu sou o Teu Filho Eu sou o Teu Filho Teu servo fiel Pois foi lá na cruz Que a lição nos ensinou Que a lição nos ensinou Teu servo fiel Teu servo fiel Em busca de esperança Compaixão e amor Eu sou o Teu Filho Eu sou o Teu Filho Teu servo fiel Pois foi lá na cruz Que a lição nos ensinou Ele morreu lá na cruz Por mim e por você Ele nos libertou Ele nos curou Ele nos salvou Obrigado, meu Senhor Obrigado, Deus Por tudo Por tudo Que Tu fez por mim Lá na cruz Tanto sofrimento Para nos salvar Obrigado, Deus Eu sou o Teu Filho Oh, Jesus Ele está contigo Pode confiar Ele está contigo Pode acreditar Ele está contigo Essa luta Essa prova Eu sei Que logo vai passar Sei que está difícil Pra continuar Mas tenha fé e creia Tudo vai passar Confia em Deus Que tudo pode Que a Tua história Eu sei Que Ele logo vai mudar Confia 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 Acredita Que a glória da segunda casa Será maior Do que a primeira Confia Acredita Tu serve um Deus Que tudo pode Basta crer e andar com Cristo Que a sua vitória Que a sua vitória chegará Ele está contigo Pode confiar Ele está contigo Pode acreditar Ele está contigo Essa luta Essa prova Eu sei Que logo vai passar Eu sei que está difícil Pra continuar Mas tenha fé E creia Tudo vai passar Confia em Deus Que tudo pode Que a Tua história Eu sei Que Ele logo vai mudar Confia 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 Acredita Que a glória da segunda casa Será maior Do que a primeira Confia Acredita Tu serve um Deus Que tudo pode Basta crer e andar com Cristo Que a Tua vitória chegará Tu serve um Deus Que tudo pode Pode confiar Que a Tua vitória chegará Tu serve um Deus Que tudo pode Pode confiar Que a Tua vitória chegará Tu serve um Deus Que tudo pode Pode confiar Que a Tua vitória chegará Tu serve um Deus Que tudo pode Pode confiar Só nele você pode confiar Confia, acredita Confia, acredita Tu és um Deus que tudo pode, basta crer e andar com Cristo Que a tua vitória chegará Que a tua vitória chegará Que a tua vitória chegará Tu és um Deus que tudo pode, basta crer e andar com Cristo Que a tua vitória chegará Que a tua vitória chegará Minha alma cantará A ti Senhor, a ti Senhor, a ti Senhor Minha alma cantará A ti Senhor, a ti Senhor, a ti Senhor Mesmo em tempos de lutas e guerras Eu louvarei a ti, eu louvarei a ti Ainda que a figueira não floresça No tempo de Deus Eu creio Senhor, eu creio Senhor Suas missões chegará sobre mim Minha alma cantará A ti Senhor, a ti Senhor, a ti Senhor Minha alma cantará a Ti, Senhor A Ti, Senhor Mesmo em tempos de lutas e guerras Eu louvarei a Ti Ainda que a figueira não floresça No tempo de Deus Eu creio, Senhor Sua suspensão chegará sobre mim Minha alma cantará a Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor Minha alma cantará a Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor Mesmo que não haja esperança Eu estou aqui pra Te adorar Eu cantarei a Ti, meu Senhor Meu Senhor Minha alma cantará a Ti, Senhor A Ti, Senhor Oh, a Ti, Senhor A Ti, Senhor Eu estou aqui pra Te adorar Eu estou aqui pra Te adorar